Boa Bate Bate Pô, como? Que rico Continua atacando, Evandro Você Respira, tranquilo Aê Sua pegada Sua pegada Atenção Sua pegada Sua pegada Aê Boa Sua pegada Boa Puxa, Evandro Aê Boa Puxa, Evandro Cuidado com a queda, Bruninho Atenção na queda, Evandro Atenção nessa mancinha Essa pegada dele é boa da manga ali, que ele tá ali segurando Aê 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 Porra, mas o da Rita tá atacando, pô Não tem que ser dominar só o seu cotovelo, não, Evandro Não tem que ser dominar só o cotovelo O cotovelo tá atacando, sim, sei O cotovelo tá querendo luta Esse copão é um bosta, né, viu Um, dois, dois Um, dois Bora, 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 bora Isso Isso, aê Boa Continua assim Isso Tá atacando? Respira Respira Atenção Vai isso, aê Vai Para aí Isso, vai isso Bruninho, Bruninho Bruninho, fora pra não tentar a boa ainda não Não entendo a boa ainda não Não entendo a boa ainda não, irmão Dois minutos e meio Dois minutos e meio, tá bom assim, irmão Tá bom assim, irmão Isso, e E Vai Tá se movimentando, tá querendo buscar Não tá marrando, querente Querente, querente amarrar Ele tá mostrando o luto, assim Ele tá mostrando o luto Ele tá mostrando o luto Ele não tá marrando 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 Ah, vai, vai, vai Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe, não, não vem cima Não vem cima Passa a porta Passa a porta Passa a porta Passa a porta Me queriam Faz a pegada firme Não vai perder essa pegada Pegada firme, levanta Pegada firme, isso, vai Pegada firme, isso, pegada firme Pegada forte, levanta Não para, não para A pegada forte, vai lá. Faz uma pegadinha de mão daí. Volta logo. Volta logo. 3 negativos. 3 negativos. Vai. 3. Vai. 3. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 9. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 11. 11. 11. 12. 12. 15. 15. 16. 18. Não está amarrando, é diferente de você amarrar de pé Eu estou aqui com você Diferente, é diferente de você amarrar de calinhar para trás o que você precisa Tenta te lasar Vamos conversar com vocês se encontram Vamos, vamos, Evandro, Evandro Evandro, você tem que atacar Você tem que atacar Mate Vai, por cima, Evandro Você é por cima Não entra na lapela drag ainda não, Evandro Espera Espera, Evandro, você está atacando Você está atacando Vem buscando a luta, vai, vai, vai Vem buscando a luta Vem buscando a luta, não, não Vai, vai Vem buscando a luta Aplausos Aplausos Vai para você aí, João Vai para você aí, João Vamos, vai para você aí, João Aplausos 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 Aplausos